Fala galera, o que que a gente tá falando aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de BreastFooter dos inscritos galera E é isso galera, eu pedi um dedo a vocês e deixe o like de vocês aí galera, porque hoje galera era para eu trazer Clash Royale aqui para o canal Mas eu não trouxe, eu trouxe aqui BreastFooter dos inscritos porque vocês estão apoiando demais aqui essa série Então vamos que vamos galera, vamos que vamos aí, deixa o like de vocês aí, compartilha aí nas redes sociais para ajudar aí na divulgação do vídeo aí Vamos que vamos, agora a João vai jogar aqui a Taça Rio aqui, pela Taça Rio a gente tá aqui na liderança aqui com 9 pontos Bora pegar a equipe do campus, e sim galera, tá chovendo aqui em casa, se ficar saindo um chiado de fundo é por causa da chuva galera E nossa, começou a apertar só porque depois que eu falei a chuva apertou mais ainda Mas vamos que vamos, a gente tá aqui na liderança com 9 pontos, a gente vai pegar a equipe do campus Depois vem aqui a equipe do, cadê ó, do Vasco, depois vem a equipe do Flamengo E se der, a gente pode fazer a estreia, mas eu acho que não, se a gente conseguir a classificação para a semifinal aí do campeonato aí Para a Taça Rio, a gente joga aí pela semifinal galera, vamos aqui, vamos aqui sem mais delongas Porque se a gente joga, conseguir a classificação, a gente faz dois jogos aí da semifinal Bora, eu vou jogar, deixa eu ver aqui ó, tem alguns jogadores aí que vem jogando bem aqui no nosso time Deixa eu ver aqui, a gente pode fazer algumas substituições Vou deixar aqui ó, botar aqui de volta aqui Ficar refezendo aqui, agora aqui, Matheus, Eduardo aqui Com Felipe e esse Matheus, bora ver se aqui eles vão rendendo bem Deixa eu ver aqui na lateral, vou botar aqui ó, esse Gabriel aqui Deixa eu ver, João Vitor, Nael Botar aqui esse Júnior César, bora ver se ele vai jogar bem Primeira vez que ele vai entrar aí no time de titular João Vitor tá jogando bem, mas eu acho que eu vou tirar Agora eu vou botar esse Manoel José aqui ó Bora ver se ele vai entrar bem aí no jogo Esse Guilherme, vou levar esse Guilherme aqui como opção Deixa eu ver mais o que ele pode fazer Luiz Santos voltou, pô, uma boa notícia agora aí que eu vi Luiz Santos voltou aqui, estava suspenso Pensei que ele nem a volta a mais, ele voltou para o time Então eu vou deixar, vou botar ele aqui de titular Bruno Belém, vou levar aqui como opção, deixa eu ver ó No lugar desse Nelson aqui Deixa eu ver Igor, Leandro Oliveira, vou tá aí também Nelson, eu vou deixar esse K1, jogou muito bem no último jogo E eu vou levar ele no banco aqui ó, como opção Deixar aqui esse Leandro aqui Se Yuri é lateral, lateral direita né, marcação e finalização Marcação e impasse, eu vou levar aqui como opção aqui Esse Yuri, deixa eu ver Nelson Correa, Igor Matos, Manuel Oliveira Eu acho que esse aí vai ser o time galera Vamos que vamos aí, contra a equipe do campus Sim, ela teve o escrito aqui, disse que esse Abelardo aí Ele tá jogando também, ele fez o download aí do jogo Ele tá jogando lá, o que esse Abelardo aqui tá dizendo que ele é o artilheiro do time dele Então bora botar ele aqui no time, bora ver se ele vai jogar bem aí Contra o campus, vamos que vamos aí para esse primeiro tempo, eu tô falando muito aqui Isso galera, fama que vamos ali contra a equipe do campus ali 0x0 por enquanto Vamos que vamos aí em busca dessa vitória 1x0 aí pra gente Ó, mano, o José entrou muito, nossa 2x0 agora ali Rafael Oliveira, nosso zagueiro aqui, o Manel José entrou E já mostrou o serviço, mostrou que quer ficar na equipe Quer jogar, quer entrar em campo, quer fazer gol Beleza, mas vai ser revezando Porque não dá pra jogar todo mundo de uma vez só, galera Então a gente vai revezando os jogadores Mas ele entrou muito bem, então vamos que vamos para o segundo tempo Temos o Fernando de Lazela ali, mas vou deixar ali Ele vem entrando bem no jogo, mas vou deixar ali para entrar no próximo jogo Bruno Berlain também Esse Guilherme Moura a gente colocou ali como opção Eu acho que vou botar ele aí mais pra frente Eu pensei que não ia jogar bem aqui no Manel Eu jogo bem, então vou deixar ele aí Então vou botar aqui esse Yuri aqui, ó, no lugar de esse Gabriel Bora ver se ele vai jogar bem também Vamos que vamos aí para esse segundo tempo 2x0 ali pra gente Nossa, mais um ali, Abelardo Júnior Mostrando o serviço também Bora botar aqui, deixa eu ver, ó, no meu campo tá bem A saga também, então vou botar aqui o Fernando de Lazela aqui Deixa eu ver como capitão aqui, nosso zagueiro Aqui, pronto, só essas mudanças aí Vamos que vamos pro resto do jogo 3x0 ali contra a equipe do Campos A gente leva um golzinho ali com o Jonathan deles ali Então vamos pular aqui, bora ver aqui como é que Claro, que é emprestado aqui Júnior César aqui Que é emprestado Nossa, eu queria ver como é que foi o desempenho dele Mas, é, a gente não tem muito o que fazer Então vou emprestá-lo aí Para a equipe do Clemente Não sei do ano dessa equipe não Mas tomara que ele jogue lá nessa equipe Vamos que vamos, deixa eu ver aqui, ó Bora pegar agora a equipe do Vasco agora aí Mas deixa eu dar primeiramente uma olhadinha aqui, ó Um desempenho ali, eu acho que dá pra ver aqui não É, não dá pra ver o desempenho dele aqui Mas beleza, vamos ver aqui Depois a gente vê isso aí Tem como a gente ver lá Como é que ele tá aí vendo Indo lá no time Depois a gente vai dar uma passada lá Jogou bem aqui, Yuri entrou bem no segundo tempo O Guilherme Moura Ah, eu não coloquei ele Eu me esqueci de botar ele Mas coloquei também O Manuel José entrou muito bem no jogo E foi um golzinho Bora pegar agora a equipe do Vasco Deixa eu ver aqui, ó Nosso time tá indo muito bem nos últimos jogos Deixa eu ver Eu vou deixar aqui alguma Fazer algumas mudanças aqui no ataque Vou deixar aqui a Belardo Júnior E eu acho que vou fazer só uma mudança aqui no ataque Vou botar aqui Manuel Oliveira Deixa eu ver É, vou botar aqui Manuel Oliveira aqui no ataque Manuel Oliveira ali com uma opção para o segundo tempo Leandro Oliveira Deixa eu ver se esse Cauã tá jogando bem Deixa eu ver aqui A nota dele Ele foi 7 Nossa, jogou muito, ele vem jogando bem nos últimos jogos Vem jogando muito bem Então, eu acho que eu vou deixar ele mais uma vez, não Então, eu vou botar só aqui Leandro Oliveira Porque tem uma viral melhor, né Então, maior Então, eu vou deixar ele no banco aí de reserva Vou deixar o combatedor de falta aqui Leandro Oliveira É isso aí, galera Vamos aqui, vamos aqui, ó A gente vai botar novamente aqui os jogadores Algumas mudanças aqui Vou dar aqui Felipe Gabriel agora nesse jogo Ou não, galera Não, eu vou deixar aqui mesmo É, Matheus Eu vou deixar Manuel José também Então, eu vou mudar aqui na lateral Deixa eu ver, ó Esse, cadê o outro? É, Vitor Miranda Mas esse Gabriel vem jogando muito melhor aqui Que é Vitor Miranda aí Mas eu não sei se eu coloco ele Ou não aqui no time Eu vou levar aqui ele como opção aqui No banco de reserva Deixa eu ver no meu campo Tá indo bem Luiz Santos vem jogando Vem jogando aí Aliás, vem jogando não Vem aí de suspensão Manuel Oliveira ali tá no time Então, esse aí Esse é o time Vamos aqui Vamos aí Contra a equipe do Vasco Que aí o jogo vai ser dentro de casa aí Com a nossa torcida Ah, não, galera Não pegou Ah, tá faltando um jogador aqui Ah, o goleiro, galera Tá Porque foi emprestado lá O nosso goleiro Então, vamos voltar aqui, ó Jadson aqui Volta aqui Ao time titular E eu acho que é só essa aí Vamos aqui Vamos agora aí pro jogo Isso, galera Rola a bola ali Começa Primeiro tempo ali Contra a equipe do Vasco Ali 0x0 Por enquanto Bora ver se ele consegue aqui Essa vitória aqui Jogando dentro de casa A gente tá ali muito bem ali Muito superior ali A equipe deles Então, vamos aqui Vamos aí Para esse segundo tempo 0x0 ali Nossa, tem um pênalti ali Para a equipe do Vasco Pega ali Nosso goleiro E pega aí Uma cavadinha na bola Bora ver Defende Boa Nosso goleiro ali Faz uma ótima defesa ali Nos pênaltis Então, bora tirar aqui Eu vou tirar o Manuel Oliveira não tá jogando bem Então, bota aqui Fernando Delazero Vem entrando muito bem nos jogos 0x0 ali Contra o Vasco Que é 1x0 ali pra gente Não sei nem quem foi Se consegue o empate Vai acabar o jogo É, ficamos no empate ali Contra a equipe do Vasco Foi Leandro Oliveira ali Que foi o gol Pensei que tinha sido Fernando Delazero Mas, ele entrou bem também no jogo Bora ver aqui Agora, bora pegar a equipe do Do Flamengo aí Flamengo aí Bora ver se ele consegue também a vitória Ah, Guilherme É, o Figueirense aqui Quem é Guilherme emprestado ali Então, bora emprestar aí Guilherme Moura ali Para a equipe do Figueirense Bora pegar agora a equipe do Do Flamengo A gente está ainda Nossa, a gente foi pra vice-liderança ali Agora, a gente tem que ganhar Galera Se o Botafogo ganhar o jogo Que vai ser contra o campo A gente perder para a equipe do Flamengo Nossa, a gente tá em Maule, em Soz Ok A gente vai pegar um time chatinho aí Que é o Flamengo E o time do Botafogo Vai pegar ali Um time fraquinho Que é a equipe do Campos Então, bora tentar ganhar agora Para a equipe do Flamengo Se a gente perder Eu acho que a gente está fora aí Dessa fase de grupo Então, bora botar aqui Nosso time mais forte Que a gente tiver aqui, galera Para colocar então Para ver se ele consegue essa vitória E esse é o time Vamos que vamos aí Contra a equipe do Flamengo Tomara que a gente consiga essa vitória aí Para conseguir essa classificação Para a próxima fase Então, é isso aí Vamos que vamos aí Contra a equipe do Flamengo E isso, galera Vamos que vamos aí Contra a equipe do Flamengo Ali, ó 0x0 Por enquanto ali Na casa deles Bora ver se ele consegue aqui Sair com a vitória Mas estão jogando bem Estão estando mais a gol que a gente Deixa eu ver A gente tem algumas mudanças Eu vou tirar aqui Manoel Oliveira Nossa, cara Manoel Oliveira não vem jogando bem Os últimos jogos Eu acho que eu vou emprestá-lo aí Para ver se ele joga lá bem Nos outros times E quando voltar Voltar muito melhor aí Para nos ajudar aqui no time Deixa eu ver, ó A gente está jogando muito bem Então Muito bem não Eles estão jogando melhor Porque chutaram mais a gol que a gente Bora ver se ele consegue aqui Fazer um golzinho aqui Com os jogadores da gente Deixa eu ver Eu vou deixar algumas mudanças aqui Vou deixar, deixa eu ver 19 20 anos Eu acho que Eu vou deixar assim Eu vou deixar como capitão aqui Felipe Santos Porque Última vez que eu fiz esse Ele fez retweak Ele fez 3 gols Então bora ver se ele consegue ali Essa façanha novamente Eu acho Deixa eu ver Aqui o meu campo está bem Na lateral Aliás, vou tirar aqui esse Victor Vou botar aqui Esse Nelson Correa E essas são as substituições Vamos que vamos para esse restante do jogo A gente consegue fazer um golzinho Com o Felipe Santos Boa galera A gente consegue a classificação aí Vamos ver a vitória ali Contra a equipe Do Flamengo Bora ver aqui Nacional Estadual aqui Campeonato Carioca A gente passa Estamos aí Nas semifinais A gente passa na liderança Passando na liderança Contra O Flamengo Passou também Bora jogar agora aí Contra a equipe do Vasco Pelas oitavas Nossa Já vai oitavas de final Pela semifinal aí Eu não sei se daria tempo Da gente trazer esse Eu acho que dá Porque Se a gente for fazer esse jogo aí A gente vai ter que fazer outro jogo também Contra o Vasco Que vai ser Ah não Vai ter estrela Vai ter estrela É um jogo só Eu pensei que era Tinha do jogo Então vamos que Vamos contra o Vasco aí Pela Essa Semifinal Bora aí Uma final aí Vai ser fora de caso o jogo Vai ser um jogo muito difícil aí Contra eles Bora ver se ele consegue Essa vitória Eu acho que vou deixar esse time aí Só vou fazer algumas mudanças Eu vou tirar aqui ó Esse Vitor Miranda Deixa eu ver se Vitor Miranda Jogo bem Deixa eu ver aqui Eu tirei ele no segundo tempo Cadê Vitor Miranda Aqui ó Vitor Miranda É Ele vem jogando bem aí Os últimos jogos Então vou deixar ele aí No segundo tempo eu tiro ele novamente Bota ali Pois é Mas eu vou tirar aqui E não ataque esse Manuel Oliveira Eu acho hein Deixa eu ver se o Manuel Olha Oliveira Como é que está Não estou vendo ele fazer Só fez dois golzinhos E parou por ali Deixa eu ver Ele vem jogando bem Só não está conseguindo fazer gol Então vou deixar novamente aí De titular Bora ver se ele vai gol aí Para a gente Contra o Vasco E isso galera Vamos que vamos Contra a equipa ali Do Vasco Zero a zero Por enquanto ali Contra ele jogando Fora de calça Deixa eu ver como é que vai ficar Aqui ó Nossa Estão jogando melhor Do que a gente Se der o dash Deu dash Contra sete da gente Estão com a posse de bola Deixa eu ver aqui Estão jogando pelo meio Time pelo meio Eu vou deixar mesmo aí Pelas laterais Vou tirar aqui ó Manuel Oliveira Vou botar aqui Felipe Santos Bora ver se vai dar certo novamente Essa tática aí Que eu estou pretendendo fazer E também vou colocar Deixa eu ver Não vou deixar o Vitor Miranda aí Mais um pouco Bora ver se ele se sai bem aí No jogo Zero a zero Contra o Vasco Então É Não sei o gol Então bora fazer Vou botar aqui Nelso correr aqui Ele tem o que? Tem Deixa eu ver aqui Como é que ele tem aqui ó Tem cruzamento e marcação É um jogo adomar de marcação Aí no meu campo Pronto Só essa mudança aí Vamos que vamos Pro instinto do jogo Zero a zero ali Contra o Vasco Vai acabar o jogo E a gente vai pros pênaltis Bora ver se ele consegue aí Passar pelos pênaltis Contra o Vasco ali Bruno Belen Luiz Santos Deixa eu ver quem vai ser Batedor Vou subir aqui Esse Leandro Oliveira Patrick Campos Felipe Santos Bruno Belen Luiz Santos Cadê ó Vou subir Mateus pra cá Deixa eu ver mais o que a gente pode fazer Subir esse Luiz Santos Ricardinho Vou botar Ricardinho Deixa eu ver Aqui ó Vou deixar ele aqui Vai ser o segundo Batedor ali Ali é O quarto batedor E eu acho que vai ser isso aí Vamos ver aí Que mais a gente consegue Essa classificação aí Para a próxima fase aí Da Camarão Carioga Acho que começou mal eles ali Perderam A gente começou bem ali Com o gol Felipe Santos Fizeram o gol ali Com o Magno A gente faz mais um Com o Patrick Eles fizeram com o Jean Leandro Oliveira Nossa perdeu Leandro Oliveira Guilherme Costa Fez o gol E a gente faz o gol ali Com o Ricardinho Perdeu Boa Perderam ali Mateus Gol da gente consegue A classificação ali Com o golzinho Nosso exageram no nosso exageram ali Boa Felipe Santos Patrick Campos Leandro Oliveira Perdeu Mas a gente consegue Aquela classificação Isso é o que importa Bora pular aqui Bora pegar agora A equipe do Flamengo Né galera Deixa eu ver aqui Se vai ser ou não Contra a equipe do Flamengo Primeiramente Bora pular logo aqui É vai ser contra o Flamengo Final aí Da Taça Rio Bora ver Final Taça Rio Final A VTU tá final aí Depois ainda Mas essa é a final Da Taça Rio Bora tentar Ser campeão aí Contra o Flamengo A gente conseguiu A vitória lá Contra eles Bora tentar Ganhar novamente Contra eles Eu acho que Vou começar aqui Com o Felipe Santos Aqui De titular Vou levar aqui Esse Gabriel Deixa eu ver Vitor Miranda Nelson Conradou muito bem No jogo Esse Cadê ó Gabriel tem Marcação e impasse Marcação e impasse Nessa corrente Cruzamento e marcação Eu acho que Vou deixar Assim mesmo Vou deixar essa tática Tá dando certo Então vou deixar assim Vamos que vamos Aí pro jogo Contra eles É Vamos que vamos Contra eles aí Toma que a gente jogue bem Consiga essa vitória aí Contra o Flamengo Isso galera Vamos que vamos Nossa Já começou muito bem Ali 1 a 0 Pra gente Com o Patrick Campos Vamos que vamos Aí contra a equipe do Flamengo Nós conseguimos Empate ali Com o Guerreiro Gol de falta Nosso Guerreiro Fazendo um gol de falta Ele vai se torne muito melhor Que a gente Ó A gente deu Só 6 chutes Contra 12 deles ali Mas bora tentar Ganhar esse jogo Já vamos aqui Vamos aí Bora Felipe Santos Ali fazer gol Bora ali Patrick Campos Fazer mais um Leandro Oliveira Vamos que vamos Bora fazer gol Para a gente conseguir Para a gente conseguir Essa classificação Vou botar Nessa ocorrer Eu acho Aqui No lugar de É Vou botar aqui No lugar de Miranda Pronto Só essa mudança Aí Vamos que vamos Para esse segundo Tempo 1x0 Nossa A gente faz Mais um Ali Com um coisinho Ali Bora fazer uma mudança Aqui Vou botar aqui Esse Abelardo Júnior Bora ver se ele pode Fazer um Ozinho Ali para a gente É Só essa mudança Ali Vai acabar o jogo A gente não consegue A vitória A gente conseguiu Empate Boa Ele foi para os pênaltis Pelo menos Para os pênaltis A gente foi Bora ver aqui A gente vai fazer Aquela mesma tática Galera Vou botar aqui Leandro V perder Não foi Galera Perdeu um pênalti Não sei se eu dou Uma chance Mais aí Para eles Não Vou botar Primeiramente Aqui Quem fez Os gols Cadê aqui Mateus Leandro Oliveira Não Leandro Oliveira Mateus Aqui Deixa eu ver Aqui Luiz Santos Não Luiz Santos Para baixo Deixa eu ver Mais aqui Bruno Belém Leandro Oliveira Para cima João Vitor É eu acho Que esses são Os batedores Vamos que vamos aí Vamos ver se ele consegue Esse título Contra o Flamengo Ali nos pênaltis Perdeu Começou perdendo Ali Felipe Santos Nossa perdeu também Gabriel Gol deles Abelardo Gol da gente Conseguiu também Gol de Diego Ricardinho Gol da gente De pênalti Everton Nossa Gol deles ali Mateus Eduardo Gol também William Arão Gol deles Luiz Santos Gol da gente Perde Perde Rafael Faz gol deles Ali Leandro Oliveira Gol Bora Boa Leandro Oliveira Faz um golzinho Para a gente Ever Bruno Belém Perdeu Até que a gente Conseguiu ali Uma boa vantagem Ali Alguns gols Ali Mas A gente não consegue O título Flamengo Tem uma equipe Muito mais experiente Ali Com a equipe Com a equipe Contenha a cabeça Mais leve E conseguir o título A gente não consegue O título Contra o Flamengo Mas pelo menos A gente levou Nossa equipe Para a final Do campeonato Então bora Pular aqui A gente Bora ver Se no próximo vídeo A gente vai jogar Contra Contra o Fluminense Fase final Outra final Agora Yuri Joinville Que é emprestado Ali Yuri Não sei se eu empresto No Yuri Ele é o que? Ele é lateral Né galera Lateral E Yuri É eu acho que Eu vou emprestá-lo Ali Tomara que ele jogue Bem lá No Joinville Pelo menos uns Dois ou três jogos Ele pode jogar É experiência Fora de time Ele vai recebendo Mais experiência Pode sair E voltar fazendo gol Agora no próximo vídeo A gente vai pegar A equipe Do Fluminense Eu não sei Essa outra Semifinal E agora Carioca Galera Deixa eu ver Semifinal Eu não sei Fase final Taça Rio Não sei o que é isso Não Tem duas final Aqui no campeonato Bora ver Então Bora em busca Dessa final Também aqui Do Campo Nesse aqui Essa sempre Não sei do que é Agora aí Fase final Bora tentar Ganhar também Esse jogo Então Final do vídeo Por aqui O vídeo Tá muito grande Ali Então isso Galera Vou ficando Por aqui Pedindo Deixar vocês Se inscreva No canal Deixe seu like Compartilha Na rede social Galera Tchau Com seus amigos E até o próximo Vídeo Fui Tchau